Fala, meu povo! Vocês estão bão? Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Os Jogos Olímpicos estão rolando e só vai se falar de uma coisa. Doping, doping, doping. A Laura prontamente me mandou uma mensagem e falou Bicho, você tá ligado, né? As Olimpíadas batem na porta e tem um pessoal aí que é chegado em ficar alterado. Vamos falar sobre doping? Eu disse, vamos falar sobre doping. Mentira, a conversa nem foi desse jeito. Vamos voltar rapidinho um tempo para entender como surgiram os testes anti-doping? Senta que lá vem a história. Em 1960, durante as Olimpíadas de Roma, um ciclista dinamarquês chamado Knud Ennemark Jensen morre no meio de uma das provas de ciclismo. A causa? Ao que tudo indica, um coquetel estimulante que o treinador dava para a equipe. Algumas análises desse coquetel identificaram a presença de ronicol, que é um vasodilatador, uma substância que dilata os nossos vasos sanguíneos. E também de estimulantes, tipo anfetamina da vida. Sabe qual o detalhe dessa história triste? Esses eram os primeiros Jogos Olímpicos televisionados ao vivo por uma audiência internacional. Ou seja, milhões de pessoas viram ao vivo um atleta morrer. Possivelmente devido ao uso de drogas. O Comitê Olímpico Internacional, que é basicamente quem administra as Olimpíadas, achou isso o fim da picada. E com razão. E criou um sub-órgão chamado Comissão Médica, que tinha por objetivo justamente criar uma estratégia de combater o uso de drogas durante os esportes olímpicos. Surgia aí a ideia de combate ao doping. Tá, Luiz, mas o que é o doping? A palavra doping é de origem inglesa. E significa algo do tipo injeção ilícita de uma droga estimulante aplicada num cavalo pra ele ficar dopado e ter vantagens na corrida. E o termo dopado tem origem, provavelmente, na palavra dope, que era o nome dado na língua dos boeiros da África do Sul a um extrato de plantas com efeito estimulante. Bom, na prática, doping é o uso de substâncias ou práticas ilegais que trazem vantagens físicas ou psíquicas ao desempenho esportivo do atleta. Basicamente, treinar ou competir sobre efeito de alguma coisa que vai ajudar a ganhar. Então, o anti-doping é a luta contra essa prática. São os testes que são feitos pra detectar a presença dessas trapaças. Vamos colocar assim. Usar substâncias pra se ter vantagens em competições não é um negócio novo. Misturas de ervas eram consumidas durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade e anfetaminas eram muito usadas pelos soldados na Segunda Guerra Mundial. Se é que a gente pode considerar a guerra como uma espécie de competição, né? Eu disse pra vocês que o Comitê Olímpico Internacional criou a tal comissão médica pra combater o doping durante as Olimpíadas, certo? Tudo muito lindo, tudo muito ético, mas existiam alguns probleminhas. E o primeiro era que não se sabia direito quais eram as substâncias usadas nos esportes e nem o quanto delas era usado. Demoraram sete anos pra comissão médica criar algumas regras pra testar os atletas e também criar uma lista de substâncias proibidas. E a gente já vai falar mais um pouquinho sobre elas. Então, pra evitar uma nova morte como aquela que tinha acontecido em 1960, o COI, Comitê Olímpico Internacional, coletou amostras nas Olimpíadas do México em 68 e o primeiro caso de doping oficial foi pego. Um membro da equipe sueca de pentátulo moderno testou positivo para uma substância talvez conhecida por alguns de vocês, um tal de álcool. Por ter tomado umas cervejas, a medalha de bronze foi tirada da equipe toda. Então, o primeiro problema encontrado pela comissão médica, como eu disse, foi a falta de conhecimento das substâncias usadas pelos atletas. O segundo problema foi a falta de vontade de uma parte desses atletas e de suas equipes em implementar o antidoping. Os anabolizantes, na época, estavam na moda lá pelos anos 70 e 80 e a Alemanha Oriental tinha até um programa governamental de doping que rolava solto. Ou seja, o próprio Estado estimulava o uso de bomba pelos atletas. Então, vocês podem imaginar a resistência dos países que tinham essas práticas. Inclusive, um dos médicos alemães responsáveis pelo programa de dar bomba aos atletas era um tal de Manfred Hoppner. Ele era membro da comissão médica da Associação Internacional de Federações de Atletismo, um órgão esportivo super importante e influente na época, que inclusive criou padronizações nas análises laboratoriais das amostras dos atletas, que na época era uma bagunça. Cada laboratório analisava de um jeito, uma loucura. Tudo isso para dizer que não foi fácil o início da luta contra o doping. Hoje em dia, as coisas são muito melhores. Nós temos a AMA, que é a Agência Mundial Anti-Doping, conhecida em inglês como VADA, W-A-D-A, por World Anti-Doping Agency. Ela foi fundada em 1999 e é ela que coordena a luta internacional contra o doping, incluindo ou retirando substâncias da lista que eu falei agora há pouco, de substâncias a serem controladas. Ela padroniza também procedimentos de detecção e por aí vai. O controle de dopagem é parte essencial dos programas anti-dopagem para proteger o esporte e a saúde dos atletas. Falando em detecção, os testes anti-doping são feitos principalmente via urina. A urina é uma mistura de várias substâncias e a gente precisa separar o que tem lá para poder procurar as substâncias que são proibidas. A separação das moléculas presentes no xixi é feita por uma técnica chamada de cromatografia, que é a técnica usada para separar as substâncias presentes em uma amostra. E isso depois vai passar por uma espectrometria de massa, que é a técnica que pega a substância separada e me diz quem ela é. E é assim que a gente vai poder dizer se tem ou não substâncias ilícitas ali. Existem também outras formas de detecção, como por exemplo os testes ELISA, que também são bastante utilizados, mas essa é a que eu falei agora há pouco, é a principal. Existem também testes que são feitos via coleta de sangue, mas eu vou falar deles já já. Hoje em dia, esses testes são feitos não só antes das provas, como também ao longo dos treinos. Isso para garantir que ninguém treinou meses com bomba, por exemplo, ganhando um monte de massa muscular e parou de tomar só algumas semanas antes da competição. Esse teste é conhecido como OOCT, por Out of Competition Testing. Eu vou mostrar para vocês agora os principais tipos de substâncias que são consideradas como doping, e dar alguns exemplos de atletas que caíram no tal teste anti-doping. Aperta o cinto e vem comigo. Eu vou começar com a classe de doping talvez mais usada até hoje, os esteroides anabolizantes. Essas substâncias são usadas pelos halterofilistas e os atletas de arremesso de peso principalmente. Isso porque elas fazem com que a pessoa desenvolva muito mais massa muscular e massa óssea. Para dar tempo desses músculos aparecerem, esses esteroides são usados bem antes das competições, durante os treinos, desenvolvendo mais músculos, como eu disse, e chegando para competir muito mais forte. É um tipo de doping pré-competitivo. Daí a importância dos OOCT, aqueles testes feitos aleatoriamente bem antes das competições. Uma das substâncias que tem esse poder anabólico é produzida naturalmente em maior quantidade nos homens do que nas mulheres. Eu estou falando da testosterona. Isso explica porque, na média, o homem tem mais pelos e mais músculos que as mulheres. É devido à testosterona. E existem vários outros hormônios que são usados, mas é claro, não dá pra gente falar de todos aqui, né meu povo. Exemplos clássicos de atletas em que foram detectados anabolizantes foram a saltadora e velocista Maureen Maggi, em 2003, em que foi detectada uma substância chamada Clostebol. E também no lutador Anderson Silva, em 2017, onde detectaram metiltestosterona. Eles foram afastados por uns anos, mas conseguiram comprovar sua inocência. A Maureen se contaminou, vamos dizer assim, com a substância quando aplicou um creme na virilha, após uma sessão de depilação definitiva. E o Anderson disse que os suplementos alimentares que ele tomava tinham sido contaminados. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade! A segunda classe de doping mais pega nos antidopes são os estimulantes. Esses são usados durante as competições. Inclusive, aqui vai uma curiosidade. Sabia que, muito provavelmente, você já ficou sob efeito de um estimulante? Por quê? Claro que não! Claro que não! É, meu caro telespectador, a famosa cafeína, a qual eu me encontro sob efeito nesse exato momento, é um estimulante do sistema nervoso central. Mas a santa cafeína não consta na lista de substâncias proibidas de 2021. Os estimulantes, como o café, são substâncias que vão agir no cérebro e deixar o atleta mais alerta, mais disposto, menos cansado, mais competitivo. Eu falei da cafeína, mas existem estimulantes muito mais fortes, como, por exemplo, as anfetaminas, a estriquinina e a própria cocaína, claro. Um exemplo de atletas que rodaram pelo uso de estimulantes é, por exemplo, Azaf Powell, um velocista jamaicano que foi pego com oxilofrina. Que nome exótico! E também temos o craque Maradona, que você já tá ligado com o que ele foi pego. Assim como as substâncias estimulantes são proibidas, as substâncias calmantes também são. Mas Luiz, que vantagem eu tenho de tomar um calmante antes de uma competição? Depende do tipo de competição, meu jovem curioso. Se a gente estiver falando de uma corrida de 100 metros rasos, é claro que eu não quero estar calmo nem relaxadão. Mas se a competição for de tiro ou de xadrez, aí a história é outra. E uma das classes de calmantes mais usadas são os caras chamados beta-bloqueadores. Eles diminuem a sua frequência cardíaca e também eventuais tremores. Por isso, eles são proibidos em competições tipo as que eu acabei de citar agora há pouco. E tem também arco e flecha e outras. Muitos desses beta-bloqueadores são nomes que terminam com LOL. Metipranolol, Acebutolol, Atenolol, Labetolol e vários outros LOLs. Mas você tá só esperando o exemplo, né? Então toma, Kim Jong-su, um norte-coreano, atleta de tiro esportivo, ganhou as medalhas de bronze e prata em Pequim em 2008. Mas perdeu as duas medalhas depois de testar positivo pra Propanolol. Existe uma outra classe que a gente pode chamar de prima dos calmantes, que são os analgésicos. São simplesmente remédios contra a dor. Como vocês podem imaginar, essa é uma opção tentadora para triatletas e maratonistas. A gente encontra nessas classes morfina, codeína ou a oxicodona, que inclusive foi o que suspendeu a velocista jamaicana Shelly Price em 2010, que diz ter usado a substância por causa de uma dor de dente. Vocês ainda estão comigo? Então vamos para a nossa próxima classe, os diuréticos, que são basicamente substâncias que te fazem fazer mais xixi. Luiz, pra que eu vou querer fazer xixi durante as competições? Qual que é a vantagem? Aumentar a produção de urina faz com que o inchaço nos tecidos causado pela retenção de líquido diminua. Isso faz com que o atleta perca peso, o que pode ser uma grande vantagem em inúmeros esportes. Os diuréticos podem também ser usados para tentar dificultar a detecção de outras drogas na urina. Isso porque eles vão diluir tanto o xixi do atleta, que vai ficar difícil para os testes acharem as substâncias ilegais. No dia 30 de outubro de 2009, a nossa querida atleta Daiane dos Santos foi pega no doping com o diurético furosemida. Isso deu pra ela 5 meses de suspensão. E a Daiane não foi a única. O nadador César Cielo também testou positivo para furosemida em 2010. Mas ele foi apenas advertido. As punições dependem de muitos critérios, como por exemplo o tipo do esporte, os órgãos reguladores e por aí vai. Por isso a diferença entre as punições. Inclusive, isso é um debate que está em curso. Existe a necessidade de padronizar as punições entre os esportes e também entre os países. Porque muitas vezes atletas do mesmo esporte levam punições diferentes em países diferentes ou por órgãos diferentes. E atletas de esportes diferentes no mesmo país têm a mesma punição. Então é uma coisa que está meio discrepante ainda e precisa ser melhorada. Mas vamos entrar na nossa última grande classe, o doping sanguíneo. Vocês lembram que o oxigênio é distribuído no nosso corpo através dos glóbulos vermelhos, certo? Então um dia alguém pensou. Se a gente aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos, a gente aumenta a distribuição de oxigênio nos músculos. Logo, a gente cansa menos. E existem duas formas de aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos circulante. A primeira parece coisa de filme. Algumas semanas antes da competição, tira-se um monte de sangue do atleta e se separa os glóbulos vermelhos do resto. O resto a gente joga fora e os glóbulos vermelhos a gente congela. Chegando perto da competição, a gente descongela esses glóbulos vermelhos e reinjeta no atleta. Já a segunda forma de aumentar os glóbulos vermelhos é menos cinematográfica. É usando um hormônio chamado eritropoietina, que faz justamente o corpo do atleta produzir mais desses glóbulos vermelhos naturalmente, vamos colocar assim. O maior exemplo, negativo no caso, é do ciclista americano Lance Armstrong, ganhador por sete vezes consecutivas do Tour de France. Mas em 2012, ele perdeu todas essas vitórias e várias outras quando descobriram que ele fazia uso da eritropoietina. Isso foi um escândalo enorme na época. Ele ganhou sete vezes seguidas. Isso pra vocês verem como o doping realmente pode impulsionar a carreira do atleta. E fica muito difícil competir com alguém que está dopado. E pra você que é fã de esportes com animais, saibam que eles também passam por testes anti-doping. Inclusive vários cavalos já foram pegos no anti-doping. Como se a culpa fosse dos bichinhos, né? O nosso atleta de hipismo, Rodrigo Pessoa, ficou pertinho de ganhar um ouro em 2004. Na verdade, ele ganhou o ouro, mas só depois de um ano. É que o cavalo do irlandês Sean O'Connor foi pego com os tranquilizantes flufenazina-ezuclofen-tixol. O que fez com que ele perdesse a medalha de ouro que passou por Rodrigo Pessoa. Mas em 2008, o próprio Rodrigo Pessoa foi desclassificado porque seu cavalo foi pego com um anti-inflamatório. O mundo dá voltas. Se vocês ficaram comigo até aqui, vocês não vão ter problema nenhum pra entender as tretas relacionadas com o doping quando elas aparecerem. E elas vão aparecer, pode apostar. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu likezão. Se inscreva no canal e não deixe de conhecer também o meu canal pessoal, o Santa Paciência. Onde eu dou um enfoque um pouco maior na toxicologia que é a minha área. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.